Música 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 Caniureiro você tem tua esmorada numa filha sua amada e os filhos que tu adora e a outra é modesta e pequenina e tua própria camina e te amicli você mora Fiz este chote pra você meu companheiro, meu amigo camionheiro, você também é um artista Enquanto eu canto o abraçado e meu violão, você no seu caminhão vai se balando sob a pista Fiz este chote pra você meu companheiro, meu amigo camionheiro, você também é um artista Enquanto eu canto o abraçado e meu violão, você no seu caminhão vai se balando sob a pista Fiz este chote pra você meu companheiro, meu amigo camionheiro, você também é um artista Enquanto eu canto o abraçado e meu violão, você no seu caminhão vai se balando sob a pista Aí em frente camionheiro, meu amigo, São Cristóvão está sempre contigo E aí 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 E aí